As perspectivas são ótimas, lembrar que essa é uma tecnologia de vetor, de usar um vetor viral, que pode ser utilizada inclusive contra outros vírus, tanto a vacina de RNA como a vacina de DNA vitor viral da AstraZeneca e da AstraZeneca, foram desenvolvidos inicialmente muitos estudos que foram feitos para, por exemplo, buscando vacina para AIDS ou nos surtos epidêmicos de ebola, então é possível que a gente ter o domínio dessa tecnologia em parceria com a Inglaterra, hoje a ciência é universal, não tem de você se trancar e se fechar totalmente, existe o mecanismo de transferência de propriedade intelectual, etc., quanto mais nós estivermos produzindo ciência e tecnologia no nosso país, vamos galgar cada vez mais de sermos um país desenvolvido, isso não só na área aqui da ciência e da saúde, mas em outras áreas também. É muito importante que o Fiocruz tenha esse domínio, tenha essa parceria, possa ser utilizada, inclusive a gente, infelizmente a gente não está livre de ter outras pandemias, né? Essa que, entre aspas, teria surgido lá na China, né? Mas o Brasil é um celeiro de uma série de vírus, né? Que podem, eventualmente, como a gente viu o caso da Zika, né? Que o Brasil teve um papel importantíssimo de mostrar que não era aquele vírus não malévolo, como se pensava, né? Pelo contrário, criou... A gente teve uma pandemia com a mitocefalia, né? Então, a gente pode ter outras doenças aparecendo, é importante que a gente fique à comunidade científica, junto com institutos como Vital Brasil, Butantan e as universidades possam reagir de forma muito rápida, né? Tchau, tchau!